O Corpo de Bombeiros teve como destaque um grave acidente. Foi na BR-365, na altura do quilômetro 503, envolvendo um carro de passeio, um Uno com placas de patrocínio e um caminhão, tanque com placas de Uberlândia. O saldo foi de uma vítima fatal e outras três de ferimentos graves. Quatro pessoas da mesma família, como explica o sargento Wagner de Paula do Corpo de Bombeiros. É, infelizmente ontem, por volta das 19 horas, na BR-365, próximo ao KM-503, houve uma colisão frontal entre um veículo pequeno de passeio e um caminhão tanque. Infelizmente, no veículo de passeio haviam quatro culpantes, sendo que dos quatro, um foi vítima óbito no local e ainda havia uma senhora e duas crianças que, com a chegada do Corpo de Bombeiros, foram resgatadas e foram conduzidas à Santa Cátia de Patrocínio. As três vítimas que foram socorridas, o estado de saúde delas era grave? Sim, como elas estavam provavelmente sem cinto, todas as três foram projetadas para fora do veículo. E, então, com isso, o impacto, né, a dinâmica do trauma pode ter aumentado e todas estavam com um poli-traumatismo. Morreu preso às ferragens do veículo Marcelo Bezerra do Vale, de 32 anos, Janete Brito Correia, de 23 anos, bem como os filhos. Uma menina de quatro e um filho de dois anos foram arremessados para fora do veículo, como contou o militar. A mulher está internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia, Nossa Senhora do Patrocínio. O garoto foi transferido para Uberlândia e a menina também se encontra internada na Santa Casa de Misericórdia.